Recordando Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Esse é o mais novo sucesso Do Raquelo Zé Vieira E o Corrazão Diferente Recordando Eu tô lembrando de tudo Que a gente vê Momentos, romances de amor Que o tempo não apagou Tentei de conversa e palavra Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Desejo, conversa e palavra Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, calado Do promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Recordando eu vou lembrando De tudo que a gente De tudo que a gente viveu Momentos, romances De amor que o tempo Não afagou Desejo, conversa e palavra Esquecia do mundo Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, estalado Promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, estalado Promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Música 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 Olha a pressão Reservir e o corração Diferente Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem Parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Música Música Oh Renato Na cidade Te trazer de volta Meu amor O meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Música Música Oh Renato Na cidade Te trazer de volta Meu amor O meu amor Música Segura o swing do raqueiro Zé Rê Zé Rê Hoje eu acordei Sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem Música E a saudade não me deixa não Música Só restou um coração vazio E o resto você levou Música Música Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Música Só restou um coração vazio E o resto você levou Música Vou rodar toda a cidade De te trazer de volta Meu amor O meu amor Música 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 Carlos Eduardo Um abração do raqueiro Música Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de malogueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz bem dia Que eu não vou poder Sua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Música Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me torre e eu vou fora o meu céu Oi É nóis É vídeo e eu forro São diferentes Tá todos vocês por vir Negada Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de malogueiro De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus que trouxe eu vou fora do céu Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia 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 Hoje é a legada Segura na pesada Meu raqueiro Zé Reino Forza Eu sou vaqueiro raidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse toito já Sou vaqueiro, sou maduro Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Mas sua filha eu vou levar Essa tá toda hackeirão A caceteira do meu estado Isso é hip Eu sou vaqueiro vai do sul Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vai do sul Sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Foi meu primeiro amor Ó meu patrão, seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só morreu Porque o oi se soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena E foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena E foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Pense no bicho O meu rosa é vaqueiro Não dá no rio pra Deus Essa é a filha Eu vou pra vaqueirada E só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque Red Bull com a colher Eu vou pra vaqueirada E meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta Da pegada do vaqueiro Essa é o novo trabalho Do raqueiro Zé Pio e o porra são diferentes Pra todos vocês Curtirem e se apaixonar Vaqueiro é uma bonita Eu sou vaqueiro Fui criado no sertão Amo essa aplausão E meu xodó é vaqueirada Minha cultura Ela vem de tradição É derrubar bolho no chão Que a poeira cobra faixa Quando eu chego na festa Preparo meu alazão Eu tô banho, eu tô ração Deixo ele como quer Imediato vou convidando as meninas Gasta a sola da botina Dançando no arrasta pé Eu vou pra vaqueirada E só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque Red Bull com as mulheres Eu vou pra zaqueirada E meu cavalo é ligeiro A mulherada gosta da pegada Do vaqueiro Eu vou pra zaqueirada E só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque Red Bull com as mulheres Eu vou pra zaqueirada E meu cavalo é ligeiro A mulherada gosta da pegada Do vaqueiro Sou nordestino Sou vaqueiro preparado Me criei no meio do gado Sério frio em meus morrões Me vou cantando Pense porro Aroninho Os vaqueiros do Brasil Vaqueirada é minha pagão Eu vou pra zaqueirada E só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque Red Bull com as mulheres Eu vou pra zaqueirada E meu cavalo é ligeiro A mulherada gosta da pegada Do vaqueiro Eu vou pra zaqueirada E só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque Red Bull com as mulheres Eu vou pra zaqueirada E meu cavalo é ligeiro A mulherada gosta da pegada A mulherada gosta da pegada Bota pra descer Amar, gostar Mas agora eu não quero nem de graça Amar, gostar Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Devia que me dá Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Música Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Vesta de moral, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro Perdei do meu amor, arranca a tampa, manda apoio O vaqueiro chegou, com a minha pegada, a galera delira Canto um atuado e a mulherada vem É por isso que eu amo As festas de vaquejada, representando o forró O amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Alô minha cidade, gararu Um abraço do vaqueiro Zé Vieira E o porra são diferente Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de moral, com certeza tô no meio Capéu na cabeça, bota invocada, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada, sonho de vaqueiro Perdeu de meu avô, arranque a tampa, manda apoio O vaqueiro chegou Com minha pegata, a galera delira Canto uma toada e a mulherada vem É por isso que eu amo As festas de vaquejada, representando o forró O amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Alô meu parceiro, Alô Fale, Nossa Senhora de Lourdes Abraço, vaquejada Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você não quero saber Esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura, vou dar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de amor Já tomei, posicionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de amor Já tomei, posicionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta E aquela loucura, de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, andar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose que é de amor Já tomei, posicionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose que é de amor Já tomei, posicionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha Namoro conturbado, muito ciumento Namoro conturbado, muito ciumento Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha Agora eu tô bebendo, tô indo para Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Ainda eu lembro da festa de vaquejada Daquela noite animada Quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso mago nasceu Nós bateria colou Ainda eu lembro da festa de vaquejada Daquela noite animada Quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso mago nasceu Mas bateu e já colou Depois pediu que eu deixava a queirada Seu pai não apoiava e você me complicou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Você me abandonou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Fui embora e me deixava não Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Pede em você, mas vaquejada eu não deixo não Ainda eu lembro da festa de vaquejada Daquela noite animada Quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso mago nasceu Nós bateria colou O seu olhar entrou e me convenceu O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso amor nasceu Nós bateu e já colou Depois pediu que eu deixava a queirada Seu pai não apoiava e você me complicou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Você me abandonou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Vou embora e me deixava não Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Pede em você, mas vaquejada eu não deixo não Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Deve em você, mas vaquejada eu não deixo não Gravando tudo ao vivo Estou me jogando na cidade de Itami Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Vagabote a espora e também minha sela Usa tênis bermuda de síndio sem fivela Mas quando eu penso em maquejada e derruba vou Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista só no modo cabaluga Manda apoio, manda apoio Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda apoio, manda apoio Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda apoio, manda apoio Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda apoio, manda apoio Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha produção Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar a bota e a espora e também minha sela Usa tênis bermuda de síndio sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista só no modo cabaluga Manda apoio, manda apoio Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda apoio, manda apoio Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda apoio, manda apoio Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda apoio, manda apoio Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda apoio, manda apoio, manda apoio, manda apoio Manda apoio, manda apoio, manda apoio, manda apoio